Seja bem vindo ao Mundo Mágico da Música A partir de agora, você é o nosso convidado Deus criou o homem, o homem, a música E a oitava maravilha do mundo E o ensinou a dançar com vocês Fazendo a sua festa Revivendo o passado, ele está de volta Às cinco e cinquenta e cinco da tarde Na mais dançante, arroz com fumo 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 Cuida galera, está só começando hein galera Já já tem uma abertura show aí pra nós DJs Quarta-feira, nove de março Dia Mundial dos DJs Tamo junto galera, show! Música São cinco e cinquenta e sete da tarde Salve, salve galera Show aí que curte o som das antigas hein Tamo só começando hein Olha aí, Tontões, Ceará voou Show de bola Davi Pacheco Cuida! Música Grande abração Reginaldo Alves aí do Jardim América Cuida Francisco Ruberval Show! Você está na mais dançante, arroz com fumo Grande abração Grande abração aí DJ Marcelo Franco Show de bola amigão Show! Grande DJ Feliz, feliz, feliz dia compadre Valeu Reginaldo Alves Jardim América Jardim América elo Jardim América Jardim América Jardim América V boge dispensam Jardim América Jardim América L Neste iedereen 度 Digo Pep Top E inho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuida, Tontó em Sierra Amor, é a cara, né, do Gigantão do Montese, quem não se lembra, Gigantão dos Monteses, show de bola, compadre Boa noite, galera, show, tamo junto aqui, exclusivo hoje, aqui no grupo da equipe Arroz com Fuma, aqui no Facebook, hein, show de bola Boa noite aí pra todos, valeu, Davi Pacheco Arroz com Fuma São seis e um da tarde E aí, minha linda Lene Lene, boa noite pra você também, minha linda, valeu Lene Lene Valeu, Francisco Ruberval, parabéns, parabéns aí pra todos os DJs do nosso Ceará, é junto, tamo juntos Valeu, Francisco Ruberval, valeu aí pelo carinho, tamo juntos Lene 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 Kosta Lene Aaaaaah! Aoi, Skofo! Aaaaaah! Mais um 7! Você está na Mais Dançante Arroz com Fumo. Aaaaaah! 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 Massa demais, né cara? Muito massa! Valeu Cristiano Silva! Cristiano Silva vai mandando um alô pro amigo DJ Haroldo, DJ Luciano Júnior, DJ Vlad, é o Vlad Cesar Nildo, Super Caçulinha, valeu, valeu Cristiano Silva, Super Caçulinha, Relíquias do Funk Grande Hernanes, filho, abração Hernanes, valeu Francisco Valmi, Cristiano Silva vai mandando um alô pro Jair Barbosa, valeu Jair Barbosa, show, valeu Sheilinha Mércia Tamo junto galera, valeu Super Caçulinha, valeu Relíquias do Funk Com certeza, valeu Sarita e da Cidade dos Funcionários, tamo junto Brigadão Hernanes filho, brigadão pelo carinho, tamo junto cumpade, tamo junto Serrinha Brigadão Minimig. DJ é isso cara, DJ é isso, música, música, música bonita, música alegre, música divertida, é pra dançar, DJ é isso cara, tamo junto a todos, que música linda, linda demais essa música, Hill Sisters São seis e sete da tarde Grande, grande Ivan Carneiro, cuida cumpade, valeu pela participação Ivan Carneiro E aí Cristiano Silva, mandando um alô pro Jorge Anderson lá do Montese, valeu Jorge Anderson Cuida Jardim América, 19 de março tem Jardim América Espeitinho do Edmuth hein, cuida Reginaldo Alves Grande Josenia Campos, aí o Lourão, valeu Lourão aí da Boa Vista E aí Cristiano Silva, uma lupa para Lohana, Lohana Alves, é a tua sócia né, valeu Lohana Cuida Robert Val, Ruber Val, cuida, cuida, vamos ver se dá certo tocar né, porque o Facebook tá derrubando tudo Olha aí minha linda Cristiana Lima, lá da Serrinha, abração Serrinha, abração Cristiana Lima Você está na mais dançante Arroz com Fumo Arroz com Fumo Arroz com Fumo Show de bola, show de bola, valeu Marcos Nascimento Show de bola, show de bola, valeu Marcos Nascimento Show de bola, valeu Marcos Nascimento Show de bola, valeu Marcos Nascimento You were standing there, turn to me, you caught my stare Must have just walked in, all this time where have you been Hope this night will never end, destiny will take control I won't be alone, yeah Massa demais né galera, aí, show, valeu galera aí de Sobral, tamo junto hein Francisco Ruber Val, show de bola Sobral Galera, hoje, quarta-feira, nove de março de dois mil e vinte e dois, hoje essa data se comemora o dia mundial dos DJs O mundo inteiro comemora essa data E hoje a gente tá aqui pra fazer mais um pouco mais de, trazer mais um pouco mais de alegria pra vocês aí Apesar de ser quarta-feira, mas tamo junto hein, não tem dia Todo dia tem DJ aí pelo mundo inteiro animando e embelezando essas músicas que são maravilhosas E essas músicas hein, porra, música das antigas, é show Vamos fazer aqui uma pequena homenagenzinha a todos vocês DJs, nós, eu, você, quem é DJ, tamo junto aí Se liga aí nessa homenagenzinha aí Entretenimento Sim amigos, entretenimento No dicionário, divertimento, distração, brincadeira, broma, chacota, entretenimento, facécia Folgança, folguedo, folia, galhofa, gracejo, partida, passatempo E nós DJs fazemos e somos parte disso Mas poucos são Os que sabem ou entendem como chegamos até a tão desejada cabine de som Tudo começa em uma viagem solitária Por muitas vezes sem apoio algum Em ver grandes nomes do meio DJ fazendo seu trabalho Admirando-os e usando esses artistas como ponto de referência e destino final para seu objetivo Que é sucesso e reconhecimento profissional Muito maior do que riquezas e fama Depois Incansáveis noites à frente de um computador Nem sempre conectado a uma internet tão rápida assim Descendo milhares de títulos Alheios ao seu conhecimento Para logo mais passar noites infindáveis Ouvindo música por música Faixa por faixa Deixando de lado por muitas vezes sua família Sua vida pessoal Seu cotidiano Sacrificando relações pessoais E convívio com um único objetivo Entreter Entreter pessoas que não conhece Que por muitas vezes sequer notam a sua presença em uma cabine de som Pois naquele momento estão embriagadas demais para isso E mesmo assim Agindo como psicólogo virtual Naquele momento em que essas mesmas pessoas estão completamente vulneráveis Justiceiro implacável Que por muitas vezes se coloca em submissão a algo que é bem maior do que ele Algo invisível Algo invisível Intocável Ao qual chamamos de Amor à música Juiz justo, soberano e inarbitrário Que por muitas vezes toca músicas que odeia Que detesta Porém Cumprindo seu protocolo Sua missão De tirar aquelas pessoas de sua mediocridade De suas realidades pessoais Nem que por algumas horas Ajudando altruisticamente Gente que jamais viu ou teve contato A relaxar Descansar E suprir suas mentes Os retirando de seus respectivos cotidianos Fazendo isso de forma alquímica Por muitas vezes transformando lixo e chumbo Em ouro Por isso Dedico a todos meus colegas DJs do Brasil e do mundo Feliz dia do DJ Um dia que é seu Por direito Um dia que graças ao seu ímpeto Teimosia e temperança Faz mesmo que indiretamente Que o mundo gire Parabéns DJ Você merece A gente sabe que sem a música Não existiria vida A música é a forma mais pura e harmoniosa Que Deus encontrou nos sons de silêncio da natureza Para criar a mais bela arte do universo A música é capaz de transformar o tempo O raciocínio A lógica A vida Mas o que seria da música Se não tivessem vocês para curti-la Se não tivessem vocês para entrarem nessa vibe Hoje é um dia mais especial Por isso Criaremos juntos com o que há de melhor da música Uma incrível atmosfera de emoção É hora de iniciarmos um dos capítulos mais inesquecíveis de suas histórias Preparados? Preparados? Eu não ouvi direito Vocês estão preparados? Então contem comigo 5 4 3 2 1 Arroz com fundo Arroz com fundo Você lembra dessa música? E dessa E dessa E essa outra Os bons tempos Estão de volta Você está na mais dançante Arroz com fundo O voo Seja bem-vindo Ao mundo mágico da música A partir de agora Você é o nosso convidado Deus criou o homem O homem A música E a oitava maravilha do mundo Que o ensinou a dançar Com vocês Arroz com fundo Fazendo a sua festa Arroz com fundo Tocando o que você quer ouvir Salve, salve galera que curte o som das antigas Show de bola Valeu Cristina, Lima, Serrinha Tamo junto Francisco Ruberval Galera show Gostaram aí da homenagem Tamo junto Tem DJizada É nóis Vamos se divertir Vamos recordar som das antigas Que esses sons aí Nunca vai ser esquecido Com certeza É inesquecível São imortais esses sons Desde a época dos bailes Tamo junto Valeu Francisco Ruberval Show Vamos curtindo Vamos curtindo aí Tocando o que você quer É 10 É 10 Vai virar dois mil O novo arroz com fundo Demorou mais pra curtir É 10 É 10 Vai virar dois mil O novo arroz com fundo É o melhor desse Brasil Cuida Douglas Melo Um alô aí pra galera da UDOTA Valeu galera da UDOTA Cadê o Josias? Cadê o MC Gildo? Cadê o MC Júnior? Cadê a Valéria Rodrigues? Tá aí o Josias Félix? Valeu MC Júnior Valeu pela apresentação de ontem Na Super Caçulinha Foi show cara Parabéns Tamo junto cara Olha aí minha linda Elenice Souza Obrigado Elenice Tamo junto minha linda Um abração aí pro Wagner Guys Cuida Hernanes Filho Tá aqui a cerveja A cerveja já tá aqui E aí Mário Renato Ferreira No dia 9 de março É nóis hein Tamo junto cara Show de bola Valeu Francisco Silvio Carneiro Valeu compadre Como é que pode DJ Fabinho? Não sabia que hoje é o dia do DJ Já pensou? Fabinho Se atualiza Fabinho DJ Olha aí a Elenice Souza Tá mandando um abraço pra tu Fabinho Olha aí ó Tamo junto né amigo? Tamo junto né Elenice? Show de bola Valeu Elenice Souza Aí ó Só ele que não sabia Que eu já era o dinheiro do DJ Já pensou cara Show de bola hein galera Show de bola Show de bola Massa demais Vamos continuando aqui ó Muita música Vamos rolar hoje E hoje a gente vai rolar mais é montagem Mais Megamix Essas coisas pro Facebook Não derrubar Não tem problema com o Facebook Tá beleza? Vamos nessa? Cuida aí ó Se liga nessa Arroz Arroz Show de bola hein galera, ó Se liga, eu botei Uma nota aí, né Explicando que DJ Neném E a equipe Arroz com Fumo vai dar um tempo Nos eventos, certo Mas é porque A carga horária trabalhística Minha triplicou, cara Tô trabalhando também até nos sábados E domingos, mas em breve, viu Em breve, com certeza, a gente vai tá De volta e vamos tá fazendo muita Festa show pra vocês, se liga, viu Ah, tô com saudade dessa galera Essa galera ao vivo presencial É show, tamo junto sempre Tamo junto aqui ó, no mundo virtual A gente vai tá sempre juntinho, beleza Tamo junto, feliz dia do DJ Pra todos os DJ que tão assistindo aí ó Essa galera show, que se diverte com a gente Tamo junto sempre, show Você está na mais dançante Arroz com Fumo E aí 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 E aí E aí 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Tchau. Tchau. Olha a Elenice Souza aí, manda ver, manda ver a José de Jazz, Música Show. Valeu, Elenice Souza. Apois no fundo. Apois no fundo. Apois no fundo. Cuida, galera, que vem muitas coisas boas ainda pela frente, hein, galera? Tamo só começando. Feliz dia dos DJs aí pra todos os DJs aqui de Fortaleza e do Ceará. Do Brasil também. E do mundo, é claro. Tamo junto, hein. Essa é a nossa missão, levar música boa pra vocês se divertirem. Seja ela qual for, seja ela qual o seu gosto. O nosso aqui é das antigas. Apois no fundo. Apois no fundo. Abração aí, Parque Lândia. Abração, Cleiton Souza. E aí, Parque Lândia. E aí, Soraya Luiz. Abração, Soraya. Uma ótima noite aí pra essa galera que tá curtindo. Tamo junto, hein, galera. Só hoje aqui no grupo do Arroz com Fumo. É aqui no Facebook. Valeu a todas essas galera que tá aí no grupo do Facebook, hein. E convide seus amigos. Vamos entrar mais gente aí nesse grupo. Esse grupo aqui tá show, galera. Já tem quase seis mil pessoas aqui nesse grupo. Tá show de bola. Grupo Arroz com Fumo é das antigas. Valeu, Joel Pereira. Obrigadão, meu brother. E aí, Erivaldo Lourenço. Coloca Melô do Pichador, meu brother. Show de bola. Valeu, Erivaldo Lourenço. E aí, Célia Gugel. Forte abraço, minha amiga. Boa noite, linda. Valeu, Célia Gugel. Grande Francisco Silvio Carneiro. Mandando um abraço e um alô para todos os DJs do mundo. Valeu, Francisco Silva. Grande, grande, grande. É você, minha linda. É você, minha linda. Alexandra aí do Pico I. Alessandra e William. Boa noite, minha linda. Tamo junto. Um abraço para você e para o seu esposo, William. MC William, aí da Messejana. Cuida, Johnny Key. Meu empresário aí, João Aurélio, aí do Depósito Musque. Cuida, compadre. Tamo junto. Parabéns aí para nós. Tamo junto, Johnny Key. Toma, toma. Valeu, Alexandra. William. William. Grande, Reginaldo Alves aí do Jardim América. Show de bola, hein, galera. É muito massa, né? É bom demais esse som das antigas. Aí, ó. Diel Chandon. Grande abraço aí, Diel. Mandando um alô aí para Rosimeira Andrade Silva, lá do Rodolfo Teófilo. Vamos com tudo. Beijo, Célia Gugel. Vamos nessa com mais som aí para vocês. Beijo, Célia Gugel. 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 Você está na Mais Dançante Arroz com Arroz Cuida Célia Gugel, tão cedo hein, não sei E aí Henrique Júnior A melhor coisa do mundo é funk das antigas, com certeza hein Henrique Júnior, tamo junto cara E aí Cristiana Lima, Serrinha, tamo junto, abraço linda Arroz, cinco É sucesso total E aí DJ Fabinho, manda um alô aqui pra galera Fabinho Aparece aqui Fabinho, Fabinho está ali só escondido Aí, Fabinho aqui ó, ele aqui que está terceirizando as camisas da equipe Arroz com Fumo hein galera Quando tudo voltar aí a normalidade viu, vai vir muita camisa aí pra galera E aí Fabinho, dá o toque aí pra galera Com certeza, vai vir aí vendo, quando voltar aí a equipe Arroz com Fumo Aí, vai vir muita camisa, bonéu, entendeu Cuida Cuida, o Fabinho está emocionado, hoje é o dia dele hein compadre, que ele nem sabia que era o dia do DJ, olha só cara, valeu Fabinho DJ Cuida galera, cadê a galera da geração flashback, cadê o meu amigo DJ Haroldo, DJ Armando, Ademir, Rubens Souza, cadê tu Rubens Galera, hoje é só aqui no grupo da equipe Arroz com Fumo, beleza Esse grupo aqui está bombando, esse grupo aqui está mais show do que antes e vai ficar ainda mais show hein Convide os seus amigos e entre nesse grupo aqui no Facebook Que esse é o grupo, é das antigas e é só coisa das antigas Parabéns para todos os DJs É sucesso total Valeu Cândido Rocha Vieira, boa noite meu amigo E aí a Tafinha Soares Memphis Club em Grêmios dos Ferroviários Clube da Caixa de Messejana Galera, Clube dos Diários Cara, que loucura Era muito massa Show de bola, valeu pela lembrança Tafinha Show, boa noite minha linda Excesso total Excesso total E aí a Tafinha Soares É sucesso total E aí a Tafinha Soares Excesso total São seis e vinte e sete da tarde E aí a Tafinha Soares 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 Cuida, Ebert Gomes Pereira Show de bola, meu brother Show de bola, boa noite, minha joia Cuida Hoje é só exclusivamente aqui no grupo da equipe Arroz com Fuma, hein galera Talvez não esteja dando nem pra compartilhar, não é isso? Porque é só no grupo Mas, tamo junto, hein? Vale a pena, vale a pena Feliz dia dos DJs Cadê os DJs? Cadê os DJs desse Brasil? Valeu, Ebert Gomes É o Ebert Gomes Pereira Arroz com Fuma Arroz com Fuma Você está na mais dançante Arroz com Fuma Arroz com Fuma Arroz com Fuma Aí ó, essa daí é do DJ Júnior Fuma E aí DJ Júnior Fuma, cadê tu, cara? São seis e quarenta da tarde Arroz com Fuma 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 Valeu DJ Fabinho, muito obrigado minha joia, tu é show cara, é o filhão aqui do coração Valeu Cândido Rocha Vieira, boa noite, manda um alô aí pra Fortaleza e Sobral O DJ Newton, o Newton, é nóis, DJ Elidio Abreu Galera, show aí de Sobral, manda ver hein cara, vocês são o show Valeu Sobral, Sobral é show cara E aí Vera Lúcia, Vera Lúcia Gomes, linda, beijo, abraço, boa noite Vera Você está a mais dançante Arroz com fumo Arroz com fumo Você está a mais dançante Arroz com fumo Arroz com fumo Presencial parado, beleza? Equipe Arroz com fumo, DJ Nené Deus, obrigado meu Deus, obrigado Fabinho Estamos juntos, eu estou no mercado de trabalho de novo, vamos trabalhar que é muito melhor Mas estamos juntos Rocha E aí Lúcia, show! Você está na mais dançante Arroz com Fumo Arroz com Fumo E se pode você Você está na mais dançante Arroz com Fumo Arroz com Fumo Quero ouvir agora Só os cantinhos São seis e quarenta e quatro da tarde Caralho, mano! É o mundo se acabando Você está na mais dançante Arroz com Fumo Arroz com Fumo Galera das Goiabeiras Show! Valeu, João Antônio! E aí, Fábio Silva! Oi! Trabalha na Oi, Fábio Silva! É na Team? É na Claro? É na Vivo? Cuida! Tamo junto, meu irmãozão Meu irmão não, meu filhãozão aqui do coração Show! Grande William Martins! MC William Martins aí da Messejana Forte abraço pra você, meu amigão Abraço aí pra sua esposa Grande Alexandra Silva Picoi! Você está na mais dançante Arroz com Fumo Música Gente, tomou maior cuidado pra galera vir com bebida E eu com bebida aqui molhei aqui minha controladora Dourou a putaria, cara! Foda! Não! Aí, aí! Pensou um negócio desse? É na Bico! Você está na mais dançante Arroz com Fumo Música Que faça fraternidade Dois, 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 dois Tempe, 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 fora do salão Fora do salão Fora do salão Que faça fraternidade Galera, galera Que faça fraternidade Que passa fraternidade, gente fora do salão E passa fraternidade, o gente fora do salão Galera, galera, pipa, 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 pipa E passa fraternidade, o gente fora do salão 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 Abração, Tifa, Tafinha, Tafinha Soares Manda um alô aí pra Eveline e a Jeane e o André Estão curtindo aqui comigo, na caixinha de som Valeu, Tafinha Soares, valeu, valeu, Eveline Valeu, André, show de bola Cuida, e aí Davi Pacheco E passa fraternidade, o gente fora do salão Do salão, do salão Do salão, do salão Fora, 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 fora do salão Galera, fora, 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 fora do salão Ah, 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 ah Foi isso, foi isso Ah, 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 ah Ah, ah, ah Olha aí, Fabio, olha aí quem chegou Aroldo DJ Cuida Aroldo, dia 19 né Aroldo Lá, espetinho do Edmuth, Jardim América, sábado 19 Eita, feriadão de São José, cuida Bora Aroldo, cuida, né Ei, vou tá lá pra te ajudar lá a montar as iluminações lá, hein Entendeu Cuida, Didi Aroldo, cuida, galera, show, geração flashback Sábado 19, lá no espetinho do Mombasa, não, cara No espetinho do Edmuth, no Jardim América Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Seis e cinquenta e um da tarde Olha só, o Davi Pacheco aí mandando um alô Pra galera aí, o Marcelo e o Pulunga Pedro Ribeiro mandando um alô pra gente aqui na Academia FP em Fortaleza Valeu galera, valeu Pedro Ribeiro Valeu Hernandes Filho Hernandes Filho aí da Serrinha Cuida, cumpade Valeu Hernandes Filho Hoje aqui exclusivo Beleza galera, exclusivo hoje aqui só no grupo aqui da Equipe Arroz Confumo Aqui no Facebook Eu acho que não dá pra compartilhar não, né Se dá pra compartilhar, compartilha aí Mas eu acho que não dá não É só no grupo aqui, exclusivo aqui Grupo é privado E convide os amigos pra entrar nesse grupo Porque esse grupo aqui tá show, hein galera Valeu Carlos Alberto Valeu Alessandra Lima Cuida minha linda Valeu Picuí Valeu Pedro Ribeiro Tá achando graça, né cara Valeu Pedrão Você está na Mais Dançante Arroz com fumo Você está na Mais Dançante Arroz com fumo Ótima noite pra você também minha linda Alexandra Valeu Davi Pacheco Hoje é o nosso dia Tamo junto, cara Valeu Carlos Alberto Duarte Reginaldo Alves Show Valeu a Luciana Mandando um alô pra Luciana do Jardim América Linda Arroz com fumo Valeu Alexandra Você está na Mais Dançante Arroz com fumo E aí Maria Maria não, é a Mara Cintia De Melo Ferreira Manda um alô Manda um sim Valeu minha linda Boa noite pra você Mara Cintia de Melo Beleza Valeu pela participação E aí Silvia Alves Valeu aí Mandando um alô pra Lenice Querida Grande DJ Batata Santos Aí da Serrinha Cuida DJ Batata É o homem aí Boa noite meu amigo Show de bola Show de bola Pensa na, pensa na, pensa na, pensa na, pensa na fraternidade Não há, não há, não há, não há, não há, não há, não há um confusão A justiça, a justiça, a justiça, a justiça, a liberdade Muita amor, muita amor, muita, muito amor no coração Pensa na, pensa na, pensa na, pensa na fraternidade Não há, não há, não há, não há um confusão A justiça, a justiça, a liberdade T dá pra quando, até embora, muita, muita amor no coração P stand for Viste, we see us pulling up down the highway We a star Viste, we see us pulling up down the highway E aí, grande Paulo Paulo Moreira Show, cara Tamo junto, hein, cara Show de bola Curte É só hoje, hein, aqui Exclusivo, aqui no grupo Da equipe Alves Confumo Grande homenagem aqui pra nós DJs Todos os DJs do mundo Tamo junto, galera Abração aí pra todos os DJs Aqui de Fortalezas Do Ceará Galera aí de Sobral Show de bola Tamo junto Valeu, Silvia Alves Show de bola, né É muito massa Aí, ó Vamos dançar um binimbau Aí é pra tu de Diarodo É tu pra tu de Diarodo Cuida de Diarodo Diarodo é do binimbau aí Pega no meu Binimbau Vai, Capoeira Sou capoeira Sim Valeu, Ferreira Zé Valeu, Silvia Alves Obrigadão, Silvia Valeu Olha, Tafinha Mandando um alô aí pra Eveline E a Jeane Valeu, Tafinha Valeu, Silvia Silvia Alves Valeu, DJ Batata Ó o Adiglé Adiglé Passos Cuida, compadre Tamo junto, hein Galera das aldeota Cuida Você está na Mais Dançante Arroz com Fumo Demorou de barro Arroz com Fumo Pronto, panca São DJs e não O fúzio vai cantar Demorou de barro 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 Show de bola, o grande Clayton, valeu Clayton Souza, cuida, já já, show de bola. Clack, black, 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 galera, vão se preparando, não, é, vão se preparando, daqui a alguns meses, DJ Neném, a equipe Arruz Confumo volta no mundo presencial aí, juntinho, coladinho com vocês, certo? Vamos dar aquele abraço, beleza? Por enquanto é só trabalho, só trabalho, trabalho de carteira assinada, valeu, valeu Maria Wanda, show de bola, e aí Maracintia de Melo Ferreira? Olha aí, solteiríssima, valeu Maracintia, cuida Ferreira Zé, show de bola, eita, cadê, 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 cadê? Essas montagens, é boa que é bem biquinha, as músicas, as montagens. Vamos lá, vamos lá. O baile todo O baile todo Vamos lá O baile todo Estão gostando galera, estão gostando Pois se liga aqui, é o grupo da equipe Aqui no Facebook Se liga nesse grupo, que esse grupo Tá bombando hein galera, se liga nesse grupo Convide seus amigos Bota todo mundo pra entrar nesse grupo É só coisas das antigas Da época dos bailes das antigas Circuito, Agito Superdance, Califórnia Toda essa galera das antigas Tá aqui junto, aqui com a gente Vamos recordar muito o som das antigas Sempre, esses sons São demais, são inesquecíveis São imortais E tamo junto Sempre galera Valeu ó DJ Nené Manda um abraço, uma boa noite Pra todos os DJs Feliz dias do DJs O baile todo Atenção, o baile todo Vamos lá O baile todo Vamos lá E aí Maria Wanda Boa noite Boa noite minha linda Cuida Silvia Atenção, o baile todo Arroz com fumo Você está na mais dançante Arroz com fumo DJ faz o inferno tremer Faz o inferno tremer Eita compadre que já já Ali vou pra esquina Ali vou pra esquina Pra esquina do som Ali lá no Franzé Cuida, valeu Mara Cintia Valeu Ferreira Zé Grande João Paulo Cuida galera do grupo Do grupo Do grupo Facebook aqui Arroz com fumo Esse é o grupo galera Quer curtir coisa das antigas? Esse é o grupo Se liga aqui ó Toca de tudo De todos os bailes Circuito Agito Superdance Califórnia Caçulinha Galera das antigas É aqui Grupo no Facebook Da equipe Arroz com fumo Tamo junto Essa galera é show Arroz com fumo São sete e cinco da noite Grande Cleitão Quem não se lembra Do clube Tiradentes Clube Tiradentes Foi onde tudo começou Desde a época Do Ailton Son Nos anos oitenta Depois apareceu Arroz com fumo Muito doido esse nome Emanuel Gugel Botou esse nome Muito louco Arroz com fumo Mas pegou Show de bola galera Foi lá no clube Tiradentes Onde tudo começou Vai seu inferno tremer Vai seu inferno tremer Vai seu inferno tremer E vão, vão, vão se ajeitando Aí galera Em breve vai ser No Youtube Beleza Vai lá pro Youtube Lá A Newton Pra Shades Pra Shades O Youtube Do DJ Nené Em breve A nossa transmissão Vai ser por lá Essa aí é a nossa Essa aí é a nossa DJ Nené DJ Willem DJ Rutênio Cuida Vamos começar de novo Quero ver a rapaziada Cantar pra fora Aperta o sítio O jeito humil Aperta o sítio Aperta o sítio O jeito humil Aperta o sítio O jeito humil Aperta o sítio Então, pra começar o clima quente, volte no voltinho, mais garra, vambora! O DJ, o DJ, o DJ, o DJ, o DJ foi maluco! São sete e oito da noite Pois com fumo Forte abraço aí, Elidio Abreu Abração, meu amigo, aí Grande Luiz Pereira, DJ Willen Abração, DJ Willen Se lembra dessa, DJ Willen Forte abraço, meu amigo, valeu, bom jardim Valeu, João Paulo O DJ ficou maluco Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo doido Perto, perto O DJ ficou maluco Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo doido Show de bola, hein, galera Como é de praxe, né A gente muda um pouquinho o ritmo A gente vai mudar um pouquinho de ritmo agora, botar um rasteiro E vamos ver se o Facebook não derruba, beleza Vamos nessa aí, vamos ver se o Facebook não derruba Tamo junto aí, Júnior Júnior, é o Jander Jander Domingos Show de bola, vamos nessa Jander Domingos Jander Domingos Jander Domingos Abração Silvia Silvia Alves Olha aí, grande barata Barataste Abração, minha joia Tamo junto, cara Música 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 São sete e onze da noite Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuida DJ Clayton, já já vai tocar tu, hein, depois dessa. Vem aí, ó, a próxima música foi o DJ Clayton Souza, lá da Parkelândia, que mandou pra mim. Se liga, Clayton. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está na Mais Dançante Arroz com Fumo. Ah, 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 ah Música 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 Fuderosa hein? Fuderosa! Valeu Catatau Souza! Valeu DJ Batata Santos! Valeu galera! Show! Música Esse é o grupo! Grupo do Facebook aqui da equipe Arroz com Fumo! Tá show! Cuida, cuida Catatau! Música 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 Mandando aí um alô aí ó, nós do Abatedouro na Pafuna lá em Pacatuba! Valeu galera da Pacatuba! Valeu Davi Pacheco! Música 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 A CIDADE NO BRASIL São 7h17 da noite O grande Jackson Silva é a galera da Unimed Boa noite galera, show! Valeu Jackson Silva! O Fran Zé, o Ferreira Zé, o Ferreira Zé mandando um alô pra Nicole Vitória Valeu Nicole Vitória, valeu Ferreira Zé DJ Batata Santos, DJ Nenê Bota a melô das crianças, certo? Valeu Silvia Alves! Feliz dia dos DJs galera, valeu DJs, valeu DJs de todos os, de todo o Brasil Valeu galera, show de bola hein? Nós vamos tá aqui juntinho até 7h30, beleza? Tamo junto! O CIDADE NO BRASIL Arroi, arroi, arroi Essa é demais, cara Educa Minha nossa senhora Valeu, Catatau Souza Muito massa Essa aí, olha que versão show Só na equipe arroz com flumo Base, base, base Before we go any burger Base, base, base How many of us have Base, base, base Before we go any burger Arroi, arroi Arroi, arroi Arroi, arroi Arroi, arroi Arroi, arroi Arroi, arroi Bom demais, né galera? Bom demais curtir esse som das antigas Porra, meu não Muito massa, cara Tô quase sem palavras Tô um pouco emocionado aqui Não é porque seja o dia dos DJs não Mas é porque Cara, eu já tô com saudade Tô com saudade da presença Do contato físico E é porque acabou nessa porra de pandemia Porra foda, né cara? Mas brevemente tamo junto Presencial Se Deus quiser, cara Vamos cumprir os horários trabalhísticos Temos que cumprir nosso trabalho Tamo junto Show de bola Mas Arroz com Fumo Vai estar sempre aqui No mundo virtual E também no presencial É lógico Por enquanto Vamos passar aí uns meses E um parado Mas a gente vai voltar Logo, logo Se liga São sete e vinte e dois da noite Falando em pandemia acabou O Fabinho aqui tá morrendo de espirrar Acho que é por causa do cigarro Fudeu Oh my gosh Oh my gosh Cuida Silvia Alves Com certeza Se Deus quiser Eu vou largar esse cigarro Minha linda Núbia Dávila Abração Minha linda Núbia Dávila Show São sete e vinte e três da noite Valeu, Ferreira Zé Boa noite, minha linda Núbia Dávila Com certeza Silvinha Valeu, Silvia Alves Arroias Arroias No rumo Essa daí é da época da pré-histórica, hein Da época dos dinossauros Eu acho que é o rap da abolição Não sei se é o... Me lembro não Acho que é o Taí de DJ1 Cuida Alessandra Alessandro William Show galera aí do Pico Você está na Mais Dançante Arroz com Fumo E eu tenho uma vida diferente da sua Já tive mordomia, mas hoje dormo na sua Não quero nem saber que dia é que oração Pois não sou um fruto novo de uma nova geração A geração que não pensa, que não sabe o que fazer Quando ver a burguesia, toma conta do poder E eu sei que você pensa que estou ficando louco Talvez o meu futuro seja a corda no pescoço Mas eu não mudo a minha opinião Eu trabalho e douco Venda me chamam de ladrão E sempre chamam de ladrão Eu volto logo pra correr Não sou aqui no mundo inteiro Nem de lutar pra beber Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Madre, você liga, não pisa mais aqui Não é porque eu sou negro Você vai pisar em mim Eu já rodei uma vez Não rodo nunca mais Não serei ovelha negra na cabeça do meu pai Bem como disse a verde e branco O negro vai à guerra O negro ajudou a construir a nossa terra Hoje você destrevida, critica a abolição Não lembra a pele branca Na palma da mão Não canto ré E faço tudo pra esquecer Indiferente e serente para o mundo Não vou ser Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Uma vida diferente da sua Já tive modomia Mas não ditomo nas ruas Não quero nem saber que dia é que hora são Pois eu sou um fruto novo de uma nova geração A geração que não pensa Que não sabe o que fazer Quando vê na burguesia Tomar conta do poder E eu sei que você pensa que estou Ficando louco Talvez o meu futuro seja corda no pescoço Mas eu não mudo a minha opinião Eu trabalho e dou um puro Ainda me chamam de ladrão E se me chamam de ladrão Eu boto logo pra correr Não sou aqui no mundo inteiro O negro luta pra viver Eu sou um vilão pra você E aí Ferreira Zé Show de bola né Nosso grupo Esse grupo é de vocês viu galera É nosso Tamo junto Convide aí seus amigos todos Aí participa Vamos participar desse grupo Vamos chamar esse grupo É show de bola Recordar é bom demais É porque antes não me deram chances de vencer Massa Cuida Nubia Nubia Dávila Curtiu né Ainda curte Ainda curte Nubinha Show de bola minha linda Um abraço pra você e sua família E uma boa noite Nubia Dávila Nunca mais não serei ovelha negra Na cabeça do meu pai Como disse a verde branca O negro vai agressa O negro ajudou a construir a nossa terra Hoje você descreveria Critica a abolição Não lembra a pele branca Na palma da mão Seu canto é E faço tudo pra esquecer Indiferente Simplesmente para o mundo não você Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Se hoje eu pareço um vilão pra você É porque antes não me deram chances de vencer Show de bola Vamos com uma musiquinha mais moderna Mas é das antigas hein Se liga nessa aí ó Essa aí que é show ó Se liga Arroz, 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 arroz Arroz, arroz, arroz Uh, 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 uh Pra você, seus cabelos ruivos, lábios que fazem enlouquecer, eu só quero amar, não vou chorar, eu só quero amar, eu tô com tristeza para cantar, Esta canção, pra você, princesa, que dominou meu coração, é rara, beleza, puro perfume da paixão, sem você, ó Deus, a minha vida não tem razão, eu só quero amar, não vou chorar, ei, 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 eu só quero amar, não vou chorar, ei, 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 quando estou contigo, beijo, E vamos migrando lá pro Youtube, viu galera, as próximas transmissão vai ser lá pelo Youtube, viu, se liga, a Newton Praxedes, Praxedes, a Newton com H Se inscreve lá, lá já tem muito vídeo lá das antigas, lá, muito som das antigas lá, os vídeos, você curte muita música, pode baixar lá os vídeos lá, as músicas, tudo lá, tudo de graça lá, lá no meu canal no Youtube, a Newton Praxedes, Praxedes com H, o A Newton Eu só quero amar, não vou chorar, ei, 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 ei Quero amar, vou chorar Valeu, Bruno Lafayette! Tu é top também, meu show! Valeu, meu brother! Bruno Lafayette! Onde está você, ó, meu amor? Quero dizer, onde estiver Sei que ouvirá nossa canção Só em você Eu só quero amar Não vou chorar Eu só quero amar Não vou chorar Eu só quero amar Não, não vou chorar Você está na mais dançante Arroz com fumo Moça, eu não sei mais o que pensar A razão que vem me separar Será o destino quem quis assim Só eu sei Com medo de suportar A dor feita por me deixar Seu coração falar Cuida, Ferreira Zé! Cuida, Catatau Souza! Ó, galera, são sete horas e trinta e dois minutos Beleza? Daqui a um pedacinho a gente está encerrando Foi só para dar uma homenagem a todos nós DJs E todos vocês A homenagem é especial a vocês que estão curtindo Que estão interagindo aqui com a gente Valeu vocês aí, ó Tá show Tá show e compartilha não Dá, convida a galera para entrar nesse grupo Esse grupo aqui é nosso É só aqui no Facebook Grupo do Arroz com Fumo Convida a galera Aqui esse grupo é show Essa transmissão aqui é exclusiva Só para nós aqui desse grupo Valeu, Paulinho, Paulinho Valeu, Paulo, Paulinho Tu é show, cara Cabrão Vai rolar mais umas musicazinhas ainda Valeu, Marcos Nascimento DJ, manda aquelas montagem Para matar a saudade Galera, eu botei uma ruma de montagem aí Galera da Serrinha Galera da Serrinha, é show Valeu, galera aí do La Esquina, Buffet Show de bola Valeu, Marcos Nascimento Show de bola Em breve tem mais Quando acabar Viu, Marcos Nascimento Quando acabar a transmissão Aí tu volta E tu vai ouvir Uma ruma de montagem lá no começo Show de bola Valeu, Marcos Nascimento Silvia Alves Beijo linda Ah, foi isso, foi isso Você está na mais cansante Arroz com rumo Grande Paquera Castro Galera aí do Parque Araxá Quanta saudade Parque Araxá Parque Araxá Galera aí do Brisa da Lagoa Show de bola Tudo isso tu encontra numa rua Logo ali É molinho de achar É lá na feira de Acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraqueiro que é muito grande A barraqueiro que é muito grande nela Você sempre passa com o merreque Apaga as pilhas e o rádio sai de graça Tinha uma promoção na barraca do mané Se alguém comprasse tudo Ele dava sua mulher Tudo isso tu encontra numa rua Grande mano Clemilson, Cleo Barbosa É nóis, Rodolfo Teófilo Cuida! Hoje é só aqui, compadre Hoje não precisa compartilhar, não Tamo junto, Clemilson É nóis O grupo tá show, hein? Esse grupo é o grupo É das antigas Lá em Acari Paquera que achar ele mandando um alô pro Léo Cadê o Léo? É o Léo, Léo, Léo É o Léo lá da Gongô Show! O seu desenho é o meu avô Pra mostrar que eu não mito Ele foi no troca-troca da barraca do Jacinto Meu avô trocou as calças Meu avô trocou o cito Meu avô trocou cueca E trocou até o tempo Quando eu voltar na feira Meu avô quer ir de novo Ele está tão satisfeito Que já quer trocar o ovo Tudo isso tu encontra numa rua Logo ali É molinho de achar É lá na feira Onde é? É sim Na equipe Arroz com Fumo Aqui no grupo da equipe Arroz com Fumo Galera Vamos ficar com a saideira Vamos ficar com a saideira A saideira vai ser essa aqui Vai ser um mega mix Juntei aqui tudo E a gente vai curtir pra sair Galera do grupo da equipe Arroz com Fumo Valeu pela participação de cada um de vocês Aí Catatel, Paquero Toda essa galera O Cleo Ó Se liga que esse é o grupo Esse grupo Hoje essa transmissão exclusiva Estou aqui pra fazer uma homenagem Aos DJs de todo mundo Principalmente aqui de Fortaleza De Ceará Do Ceará Tamo junto sempre hein galera Equipe Arroz com Fumo Equipe Arroz com Fumo Que liguei um trem que estava demais Com o set de passageiros pareciam animais A cada passo que eu dava me empurravam para trás Teve a hora que eu olhei e disse, não aguento mais Você foi na minha casa me chamando de safado Dizendo pra minha família que eu só ando embriagado Embriagado é minha sina, eu nasci pra ser bebum Vou te dar uma boa ideia, se pagar 51 Bebo, cachaça Bebo, cachaça Bebo, 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 cachaça Bebo, cachaça Bebo, cachaça Olá, meu idioma. Tudo bom. Aí é o DJ Fabinho É o homem das camisas Esse aqui é o cara das camisas Quer camisa? É com ele Quer de graça? Tem não Terceirizamos tudo É tudo terceirizado agora Valeu Tom Blade Valeu Tom Blade Tu é que é 10 cara Valeu Tibério Vieira Olha só o Fabinho tá dizendo que em breve Tem boné, tem camisa E tem calcinha Não é calcinha preta não Calcinha preta, branca, azul, toda cor Com o símbolo da equipe Arrasco Fumo Lá no meio da rachada Todo mundo Ao passar Só dizia Não consigo respirar Numa loja na cidade Eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço E fiquei sem solução Cuida Ferreira Zé Cuida que a calcinha tá bem cheirosa Indicou a feira de Acari Ele disse que na feira Pelo preço de um buchão Eu comprava geladeira Tudo isso tu encontra no barro É molinho de acharela Na feira de Acari Valeu galera Valeu pela participação de cada um Tamo junto aqui Grupo da equipe Arrasco Fumo Sempre juntinho com vocês Convida seus amigos Traz aqui pro nosso grupo Que é só coisa das antigas Show, curtindo aí Relembrando o passado Os bons tempos das equipes de som Circuito Superdance Califórnia Agito Jovem Toda essa galera Que fez baile Na época dos anos 90 Tamo junto aqui Grupo da equipe Arrasco Fumo Valeu Alexandra Valeu todo mundo Valeu todo mundo aí Tamo junto Tamo junto Valeu Feliz dia dos DJs Tamo junto sempre DJ Fabinho Filhão aqui do coração Tamo junto Sempre Valeu Vamos encerrar Boa noite pra todos Até a próxima Grupo da equipe Arrasco Fumo Aqui no Facebook Esse é o grupo Show Vem pra cá Tamo junto